Olá amigos, meu nome é Angelo e hoje eu começo uma série de vídeos sobre desenvolvimento mobile utilizando o Xamarin, certo? O Xamarin é uma plataforma de desenvolvimento que te permite criar aplicações multiplataforma, né? Utilizando C Sharp e de forma nativa, você gera as suas aplicações de forma nativa, né? Isso que é mais interessante, você cria um app nativo para cada plataforma. Você escreve a sua aplicação em C Sharp e compartilha o mesmo código entre iOS, Android e Windows Phone, né? Outra coisa que é legal destacar é que tudo que é possível ser feito no iOS, né? Usando Objective-C, e eu falo das APIs, né? Que você tem para você programar para o iPhone, iPad, etc. Você consegue fazer, utilizar usando C Sharp. E a mesma coisa com Android usando Java, né? Todas as APIs que existem para você utilizar no Android, você consegue utilizar no Xamarin usando C Sharp, beleza? A ideia aqui, para mostrar o que é o Xamarin mesmo, é criar um app, né? Na verdade são dois apps, e criar um código que vai ser compartilhado entre eles. Eu escolhi fazer um exemplo, que é o seguinte, é um cenário muito comum que a gente tem quando a gente fala em desenvolvimento mobile, que é o quê? Eu vou consumir uma API, no caso uma API do GitHub. Essa API eu vou passar um nome de usuário, um user, e essa API me lista todos os repositórios desse usuário, certo? E esse código que eu vou compartilhar, essa biblioteca, ela vai ser uma biblioteca de comunicação HTTP bem simples, vai bater nessa API REST, vai solicitar os repositórios, eu vou pegar essas informações e vou mostrar na tela, num list view, certo? Tanto no Android quanto no iOS. É bem simples a tela, é bem simples o exemplo, mas você que está começando com o Xamarin, vai conseguir ter a noção do que é esse produto mesmo, do que é essa plataforma. Bom, eu estou aqui com o Xamarin Studio, nossa IDE de desenvolvimento, eu vou criar um projeto, eu vou criar um projeto Android, né, para começar, Android Application, eu vou chamar de MyApp, certo? Ele vai mostrar aqui para a gente, está criando tudo bonitinho, deixa eu só abrir aqui para mostrar as pastas, né? Se você já tem um conhecimento de Android, você não vai ter tanta dificuldade para entender essa estrutura de pasta, né? Veja, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o Android Manifest, que é aquele arquivo que eu faço várias configurações, como, por exemplo, as permissões que eu preciso dar para o meu aplicativo, veja, a câmera, se eu precisar utilizar a câmera no meu aplicativo, eu configuro aqui. Aqui, as versões do Android, a versão mínima, a versão máxima, no caso, eu vou usar a 19, que é um emulador que eu já tenho pronto aqui, utiliza essa 19, mas aí, dependendo da sua situação, você escolhe. É o mesmo arquivo, é o mesmo XML, é um editor bonitinho aqui, que facilita para você manipular essas informações. Passa a resource, né, onde eu coloco o ícone, Aqui, onde eu tenho a minha tela, né, que é o meu AXML, que é onde eu desenho toda a minha tela. Aqui eu tenho o conteúdo da tela de XML, propriamente dito. Aqui, eu, digamos, é a apresentação. E aqui eu tenho esse arquivo, que é a minha classe, que é o MainActivity, que é o Lerda de Activity. Olha que interessante, a gente tem a mesma estrutura do Android, certo? Só que a gente utiliza o quê? A gente utiliza o C Sharp, mas as APIs estão aqui, ó. Site Content View, o Button, né, eu pego um Find By ID, MyButton, onde é que esse cara tá? Esse cara tá aqui, ó, certo? MyButton. Então, se você já conhece as APIs do Android, você vai se sentir à vontade aqui também. Só que o C Sharp, ele tem muitos facilitadores, como por exemplo isso aqui, ó. Olha que legal, esse aqui é um evento de clique, né? É bem simples de você fazer um evento de clique. Eu vou rodar esse exemplo, só pra gente ter noção aqui do que se trata. É um exemplo bem simples, que toda vez que eu clico no botão, ele vai incrementando o contador e vai mostrando no label do botão a quantidade de vezes que eu cliquei. Eu tô abrindo um emulador aqui. Esse emulador, ele vem junto com... Você consegue baixar, na verdade, ele não vem junto. Você entra no site da Xamarin e baixa esse emulador. Se você quiser usar o que vem com o SDK do Google, sem problema. Se você já tem tudo configurado, não tem problema nenhum. Eu preferi esse aqui porque eu achei mais simples. Eu queria até testar pra ver o que ele tinha. É bem legal, eu já tenho algumas VMs já prontas. Esse aqui, no caso, é o Nexus 4 KitKat. KitKat, então eu, na verdade, eu consegui usar de boa, tranquilo e gostei dele. Olha aqui, já abriu. Por favor, vou clicando. E aqui a gente tem o que? Funcionalidades que eu posso ter. Ah, eu quero debugar, né? Quero debugar esse evento, clique. Como que eu faço? Opa, cliquei no botão errado aqui. Eu clico aqui. Ele entra. Olha que bacana. Tem até um QuickWatch aqui, ó. Que mostra quantas vezes que cliquei. É só pra mostrar mesmo, pessoal, isso. Um pouquinho da IDE, o debug, as pastas, pra ver que mantém o mesmo padrão, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um nosso projeto que vai ser a nossa camada de comunicação. Eu vou criar um PCL, Portable Class Library. É um tipo de biblioteca que ela é uma, digamos assim, ela pode ser utilizada em várias frentes aí, em várias plataformas. Você pode usar no Silverlight, no Xamarin, aqui no MonoTouch, o Mono for Android, Windows Phone, etc. Certo? Você consegue utilizar em várias frentes aí. Vou dar o nome de Sherry. Certo? MyClass. Na verdade, eu não gosto desse nome aqui. Eu vou colocar o nome mais interessante. GitHub API. Bom, nosso exemplo vai fazer o quê? Vai consumir um API, certo? Pra eu consumir essa API, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma requisição HTTP. Beleza? Esse conteúdo que ela me retorna é um string. Eu preciso transformar num... Eu preciso fazer o parse desse string em JSON pra poder manipular. Eu vou precisar utilizar duas bibliotecas. Uma pra requisição HTTP e outra pro JSON. E olha que interessante. Nugget. Se você conhece um pouco da plataforma .NET, você vai ver que a gente já tem um Nugget aqui, ó. Tá vendo? Que é o nosso gerenciador de pacotes, né? Se você é de outra plataforma, é como se fosse no Ruby ou no Node, por exemplo. Você tem um gerenciador de pacotes. Então, aqui a gente chama de Nugget. Eu vou precisar dessa biblioteca aqui, ó. Que é o json, né? Newtonsoft.json. E essa outra aqui, ó. Microsoft HTTP Client Libraries. Certo? Vamos adicionar nosso pacote. A gente tem aqui um status do que tá acontecendo, né? Adicionou. Certo. Qual que é a grande sacada do C Sharp? Bom, ele tem várias features excepcionais. Como, por exemplo, o Async e a Wait. Você trabalha de maneira assíncrona, né? Se você ainda não sabe muito bem como funciona isso, eu vou deixar alguns links. Mas, pra quem precisou já trabalhar de maneira assíncrona, sabe o quão complexo é. Isso tanto em mobile, quanto em qualquer outra circunstância aí, né? Mas, com a Sync e a Wait é muito simples, né? Como que a gente vai fazer? Bom, esse método vai fazer um get e me retornar uma lista de string, que é os repositórios do meu usuário. Primeiro, eu vou dar uns usem aqui, né? Usem. System.Collections.Generic. Pra gente usar o list, generic list, né? Usem.System.net.http. Pra nossa requisição. Requisição HTTP, claro, né? Usem.NewtonSoft.Json.Link. Pro nosso parcer json. E aqui, pra usar o assincronal, eu preciso colocar o system.threading.tasks, beleza? Então, vamos lá. Public. Como que eu criei o método assincronal? Assim que uma task de quê? De list de uma string, certo? E aqui eu tenho... Eu recebo o parâmetro, o nome de usuário, pra poder fazer a nossa requisição. Eu vou criar um URL aqui, que é o URL da nossa API. O nosso endpoint, digamos assim, né? Que é o http.s2.barra.barra. API.github.com.br Users. Aqui eu formato com o usuário que eu passei pro parâmetro. Barra repos... Eu acho que é isso. Que é o URL do repositório. Vamos criar um client HTTP. Certo? Simples assim. Eu preciso... A API me pede que eu passe um... Um header aqui pra ela, né? Que é o... É o user-agent. Isso aqui é uma característica da API, tá? Então, fazer um user.agent. Eu passo aqui um order. Beleza? Vou fazer um var... Response... Igual a... Client.getAsync... URL. Como que eu consumo o método assíncrono? Eu coloco... Await. Aqui eu só vou mudar, porque existe um padrão... Que... Que fala, olha... Se o seu método assíncrono, deixa ele... Claro, né? Coloque o sufixo assínc... Para as pessoas saberem como que ele funciona. Beleza? Peguei esse response. Agora eu vou pegar o conteúdo. Né? A mesma coisa. Await. Response. Context. Ponto... Ponto... Get... Não... É... Read string async. Conteúdo que eu tenho lá. Vou fazer um parse agora para um json. Jarray. Eu sei que ele me retorna um array. Eu já testei essa API, né? Então eu vou dar um parse. Content. Agora eu vou fazer um... Repository. Uma lista. De string. É o... É... É o objeto que eu vou retornar, certo? Eu vou dar um for it. Na minha... Ah... No meu json. E aqui eu vou fazer um... Bar... Repository. Igual a... Item. Get... Não. Values. Value. String. E aqui eu sei que um dos nós lá do meu objeto que está dentro desse array. É um chamado full name. Eu pego esse cara aqui. E que lindo eu faço. Repository. E joga esse cara aqui. Certo? Bem tranquilo. Return... Beleza? O que que essa classe faz? Vamos compilar aqui, né? Se tudo... Tudo tiver certo e nada da... Tiver errado vai funcionar. É... Eu faço a conexão HTTP. Passo um cabeçalho pra ela. É... Faço uma requisição assíncrona. Certo? Leio o conteúdo. Faço o parse dele. Varro esse JSON. Que é um array, né? De objetos dentro dele. E pego só as propriedades full name de cada objeto e retorno. Essa é a nossa camada de comunicação aí. Beleza? Como que eu vou usar no Android? Simples. Eu venho aqui... E adiciono esse projeto. Beleza? Ó que legal. Adicionei. Certo? Agora... Ah, não. Eu tenho que vir... Eu preciso criar agora um layout. Certo? Eu, particularmente, sou muito ruim em criar layout. Eu sou péssimo em criar layout. Acredito que quem é de dev mesmo também tem essa dificuldade. Certo? Vamos abrir aqui o meu layout. Eu já abri aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar... Um stack view. É um tipo de view. De grid, né? Digamos assim. Que empilha controles, né? E você consegue empilhar eles de maneira horizontal. Um controle vai ficar do lado do outro. Ou na maneira padrão. Que é o vertical. Um em cima do outro. Certo? Eu vou colocar aqui uma caixa de texto. Você vai ver que é bem simples aqui. E que eles vão aparecer um em cima do outro. Essa caixa de texto... Deixa eu clicar aqui nela. Eu quero colocar um nome nela. Cadê a minha propriedade aqui? Eu clico aqui. Pego a minha propriedade. Eu vou dar o nome de... TXT User. Certo? E a Toolbox, eu venho aqui. Eu quero um... Button. Você vai ver que eu vou jogar aqui, ó. Já apareceu. BTN Search. Search. Beleza? E aqui eu vou pegar uma... ListView. E coloco aqui embaixo. Certo? E aqui eu vou acertar... Bem... Certinho pra... Configurar essa ListView. Eu coloco o nome aqui. LVW Repositories. Certo? Fiz o meu layoutzinho. Né? Simples, mas... Vai atender a gente aí. Aqui ele já tá... Falando. Essa variável eu não uso mais. Aqui a ideia tá me dando algumas dicas, né? Vamos lá. Eu vou pegar agora... O controle... TXT User. Eu faço um Find... ViewById... EditText... E eu passo... Deixa eu só fechar essa janelinha aqui, né? O resource.id... Ponto TXT User. Mesma coisa pro botão. BTN Search. Search, né? FindViewById... É um botão. Resource.id... Ponto... BTN Search. Vamos lá. Var ListLVW Repositories. Igual a... FindViewById... ListView... Resource.id... Ponto... LVW Repositories. Como é que eu crio agora? O que eu preciso criar? Um evento... Do botão... Search. O evento clique. Mais igual... Espaço. Opa. Por que que ele não completou aqui? Mais igual espaço. Aí, ó. E eu pego esse evento. Certo? Agora vamos invocar a nossa API. Var. GitHub. Igual a... NewShared. GitHub API. Var Repositories. Igual a... GitHub. Ponto... GetAsync. Eu passo o... TXT User. Ponto... Certo? LVW Repositories. Ponto... Adapter. Né? Igual new Array. Adapter. Note que isso aqui é o mesmo padrão de... De código. É a mesma API que você teria no Java, né? Eu passo o meu contexto. Agora eu passo o meu resource. O resource aqui... Eu vou configurar a minha ListView. Eu quero falar que a minha ListView, ela é do tipo de seleção única de linha. Certo? Então eu vou ter um Simple... Single Choice. E no final, os meus itens, né? Só que aqui, ó que interessante. Esse método Async, ele é assíncrono. Await. Se eu faço isso, ele vai chiar, porque esse evento não tá marcado como assíncrono, né? Então eu preciso marcar também. Você vai ver que legal. Que a minha tela, ela não vai congelar na hora que eu fizer essa requisição. A minha tela vai ficar fluida. Né? Isso é importante. Isso dá uma... Às vezes você pega um app, você toca no botão, ele trava. Parece que ele para e o usuário tem uma experiência ruim. Então olha que legal, só com isso aqui eu acabei resolvendo... Aqui ele já tá falando... Resolvendo essa questão. Vamos rodar? Né? Abrir aqui. Fazendo deploy. Zebra em... Search. A tela não congelou, tá vendo? E mostrou aqui. Você viu que interessante? Isso é porque eu tô fazendo o processo de forma assíncrona. Eu não precisei fazer nenhuma mágica pra fazer isso aí. É bem simples, né? O C Sharp te possibilita isso. Vamos ver os repositórios da Microsoft. Ó o ponteiro piscando ali, ó. Ele fez a busca. Vamos pegar, por exemplo, Facebook. Vamos listar aqui, ó. Tá vendo? A tela não congela. Ele mostra aqui. Bem simples, né, pessoal? Bem tranquilo, né? Certo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou criar um projeto pro iOS. A gente já testou essa API. A gente sabe que essa API tá funcionando. Então eu vou fazer o quê? Vem aqui. Adiciono um novo projeto. Esse é o projeto do iOS. Class, Classic API, iPhone, Single View Application. Vou dar um My iPhone App. Beleza? Ele vai criar aqui pra gente. Mesmo esquema. A gente tem uma estrutura muito parecida. A gente tem o InfoPelist, que é aquele arquivo que a gente faz a mesma configuração que a gente tem lá, né? Faz as imagens que a gente precisa ter, tudo. Tudo tá configurado aqui. Eu tenho o arquivo main. Normal. Eu tenho aqui minha controller. Certo? E eu tenho aqui o meu storyboard. Essa versão já do editor, ela já integra a edição visual do iPhone, né? Da plataforma iOS dentro dele. Antes você precisava abrir o Xcode, né? Ele abriu o Xcode e fazia uma integração meio burocrática. Mas aqui não. Agora tá bem legal pra fazer isso aqui. Primeiro a telinha. Text View. Vamos lá. Arrastar pra cá. Agora eu vou editar aqui pra deixar ele no tamanho legal. Olha que bacana. Aqui no esquema. Vou colocar um nome de TXT User. Mesmo nome que a gente tá usando lá no Android, né? Pra gente ter... O botão. Vou jogar um botão aqui. Como que eu pego aqui? Peraí. É. Mais ou menos, né? Tá lá essas coisas, mas vamos lá. Aqui eu não tenho uma list view, né? Eu tenho um table view, certo? Vamos tentar colocar aqui esse table view. Mais ou menos aqui. Eu vou arrastar aqui mais ou menos isso. Certo? Eu vou dar o nome de... De list também. Um list view view. É... Não. Você não precisa fazer isso. Terminei minha tela. Sabe por que você não precisa? Porque o Zemarin já fez isso pra você. Se eu fizer aqui um diz ponto... TXT User, ele já tá aqui. Já tá tudo bonitinho. Tudo configurado. Get set. Ele melhorou essa integração. Na verdade, acho que ele resolveu aquela... Um pouco burocrático. Ter que ficar arrastando, né? E gerando essas propriedades aí. Né? Drag and drop só no VB6 mesmo, né? Beleza? Bom, a forma de manipular uma table view, ela é um pouquinho diferente de uma list view do Android. Lógico, são duas plataformas diferentes. Aqui eu preciso criar um e-table view source, né? Um data source pra essa... Pra essa... Pra essa table view. Eu vou colocar um table view. Source, que herda do e-table view source, certo? No meu construtor, eu vou receber os itens que eu preciso pra fazer o... Pra apresentar na lista. Antes, deixa eu só referenciar aqui o nosso using.system.collection.generic. Beleza? Que aí fica mais fácil aqui. Aí por parâmetro eu recebo uma lista de string. São os repositórios. String, né? Se digitar errado, não funciona. Private.list.string.repositories. A gente vem aqui... E aqui eu dou um overhide em dois métodos. O primeiro é um método chamado rowingSection. Quantas... Ele me diz mais ou menos quantas linhas tem a minha... A minha lista, né? Eu vou dar só um return... Repositories.count. Tudo isso. Outra coisa que eu tenho que fazer é dar um overhide no outro método chamado getCell. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas o que ele faz? A minha list... O meu table view... Imagina que eu tenho 300 repositórios para serem mostrados. Mas na minha table view ela só vai renderizar três células, porque o tamanho dela só mostra três células, por exemplo. Então, ele vai fazer um esquema aqui para economizar memória, para usar recurso, que é... Eu só vou carregar e criar as células dessa table view que serão visíveis. As que não se forem visíveis não existem. Só vai existir o conteúdo. Mas eu reaproveito essas células que estão sendo mostradas, né? Digamos assim, para que eu não crie novas, para não ficar criando objeto da memória. Então, ele faz um reaproveitamento disso. Certo? Eu vou criar uma célula aqui, varCell igual a. Nesse caso, o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso ver se já não existe uma célula criada. Quando eu criar eu dou um nome. Nesse caso eu vou dar um nome de table view cell. E aqui eu vou verificar. If cél igual a null, quer dizer, não existe. Então, cria. Cél igual esse cara aqui. Eu preciso configurar qual que é o... qual que é o... o estilo dela. Table view cell style default. Certo? E aqui eu dou o nome. Veja que esse nome aqui na qual eu procuro tem que ser o mesmo. Basicamente é isso. Eu procuro. Ela existe? Não existe. Então, cria. Certo? A próxima vez que for renderizar, ele verifica. Já vai estar criado. Ele não cai mais nessa condição. E aqui esse cell, eu faço cell.text label, que é o conteúdo. Text igual a... O que eu vou fazer agora? Vou pegar o repositories e vou pegar a célula, o conteúdo que ele está tentando renderizar, né? Index path. ptn.up.ru Qual que é a minha linha em questão? Criei a célula e aí eu faço um return para esse cara. Beleza? Acho que é simples, né? Entender? Deixa eu copiar aqui para a gente usar aqui. No evento viewDidLoad eu vou fazer o quê? btn.up Esse é o... touch up. É o evento de... de tocar, né? Inside. Mesmo esquema. Deixa eu ver. É esse evento? Deixa eu ver se esse evento vai. Touch up. Aquele não era... Ah, tá aqui. Acho que eu... Deve ter alguma coisa errada. Vou marcar ele também como a sync. Beleza? E aqui eu faço... Mas antes eu preciso, eu não posso esquecer de referenciar a nossa biblioteca, né? Tá aqui, ó. Share. Então eu vou fazer um var. Mesmo esquema. Var. GitHub. Igual a new share. .github.api .github.getasync E eu passo o quê? Eu txtuser.txt E aqui a minha listview, eu tenho um método que é o source. Eu vou dar um new tableviewsource e aqui eu passo os repositórios que eu... que eu busquei. E aqui o macetezinho. Reload. Data. Beleza? Simples de entender, né? Acho que não tem tanta dificuldade aqui, não. Vamos lá. Vou marcar apenas aqui que eu... pra ser meu projeto de... de início aqui, né? Perfeito. Vamos lá. Se tudo der certo e nada der errado, ele vai mostrar o emulador. Opa! E mostrou a tela. Vamos lá. E como previsto, mostrou aqui. Então, o que que a gente pôde observar aqui nesse exemplo? É um exemplo bem banal, é um exemplo bem simples, mas é um exemplo que tem o conceito das apps mobile em geral. Consumir um API, fazer uma requisição na internet, baixar um JSON, fazer o parte do JSON, mostrar na tela, manipular essas informações, depois fazer um post nessa API, e assim vai. Então, a gente economizou muita linha de código. Imagina que eu poderia ter essa camada share com toda a minha camada de comunicação. Minha API poderia ter uma porrada de... várias, várias, várias requisições. Put, post, delete, várias coisas que eu poderia fazer. O próprio GitHub ter uma porrada de APIs. Eu poderia implementar até um leitor de GitHub de código fonte aqui, de repositórios aqui, toda nessa classe compartilhada de utilizar aqui no Android e no iPhone. Certo? Olha o tanto de ganho que eu tive. Aí você pode pensar, porra, bacana, eu estou economizando bastante código, eu posso fazer todos os meus testes num local só para testar toda essa camada de comunicação. Se eu tenho essas três plataformas, eu vou ter que testar uma por uma. Se tiver erro em uma ou em outra, se eu precisar mudar o negócio, eu vou ter que mudar nas três. E aí, para mudar nas três, aquele problema, porque eu posso mudar em uma errado e no outro. Tudo bem. Agora você pode com C Sharp, com Xamarin, resolver esse problema. Você fala, porra, legal. E, será que eu poderia reaproveitar mais códigos aqui? Será que eu teria mais coisas que eu poderia reutilizar? sim, tem uma tecnologia chamada Xamarin Forms que ela faz com que você escreva a sua tela, a sua user interface, certo? E compartilhe entre os projetos, da mesma forma que a gente fez nessa camada de comunicação. E cada projeto vai renderizar da forma nativa, da forma, com as características do próprio sistema operacional. Então, imagina que assim, o textbox é um controle que eu tenho no iPhone, no Android, no Windows Phone, eu também tenho o ListView nesses três, um Date Picker eu tenho nesses três, botão eu tenho nesses três. Então, eu consigo gerar uma tela única, um código único de tela que vai ser compartilhado. Isso vai ficar para o próximo vídeo, é bem legal isso, tem vários controles, eu vou mostrar bastante controles que você pode reaproveitar. E, eu acho que a ideia de mostrar o que é o Xamarin é isso aqui, certo? Eu espero que você tenha gostado, um exemplo bem rápido, bem banal, mas com certeza mostrou o poderio dessa ferramenta. Espero que você tenha curtido aí, aproveitado aí os momentos e que, se você caso tenha gostado, compartilhe com o pessoal aí, dê um joinha e espero que você volte no canal aí porque vai ter mais vídeos. Beleza? Um abraço, muito obrigado e fique bem e até a próxima. Tchau, tchau.